e aí sim a pronto daqui um dia vai ter muita manga aí de novo daqui uns 10 anos já tem manga aí o açaizito sim e o barranco caindo todo esse chove cai um pouquinho já aqui ó só quebrar aqui tirar aqui ó já vara a água vai subir mais vai chegar bem aqui essa água tá enchendo forte né muita chuva né todo dia chovendo chovendo na cabeceira também chove muito aí ó caiu aqui ó eu não sei qual a raizada qual o rio né vai ser inverno grande então não tá falando vai ser inverno grande vai dar muito peixe né vai ser bom então se inverno ser grande né vai ser bom mas também dá diarreia cara dá diarreia por quê são gordos peixe aham aí dá diarreia aham ah é mesmo só se comer muito também né mas se comer muito 5 anos quando eles pescar comem a noite toda hum e aí dá uma diarreia cara é gorda hum faz mal demais hum todos vão estar gordos agora tá hoje estão gordos mas vão estar ovados ainda não né tem alguns são gordos curimacá sardinho bodô tem bodô com arrumadura e tudo ali algum aham tudo descontrolado da vida qual o melhor para comer agora nesse período qual o melhor peixe agora o peixe gostoso é é tucunaré e carauaçu tucunaré e carauaçu qual o nome carauaçu aham carauaçu aham é bom essa época é é é hum tá gordo mas aqui não dá tucunaré aqui só em lago que vai dar tucunaré aqui lago vai nos lagos no lago no lago que vai dar tucunaré é é é é é é